No hospital de base de Brasília, todas as etapas de atendimento constam no sistema desde a entrada do paciente até a sua alta. O prontuário eletrônico tem um benefício muito grande, não só para a equipe do profissional, mas para o paciente. A partir do momento que você tem registrado em um único local todas as suas informações, então se você precisa ser transferido para um outro hospital, toda a sua informação daquele atendimento fica registrado. Isso traz uma segurança para o profissional que está atendendo e para o paciente que está recebendo o atendimento. A otimização no atendimento e a redução de custos são algumas das vantagens da informatização dos prontuários dos pacientes do SUS. A grande vantagem é a otimização do nosso trabalho. Diminuiu a demanda de pessoal, a organização, a rapidez. Diminuiu o custo, o gasto de papéis, toner, diminuiu bastante. A informatização de todas as unidades básicas de saúde do país vai atender quase 83 milhões de pacientes do SUS, que já podem acessar as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo eSUS, que pode ser baixado gratuitamente por tablets e smartphones. Para o usuário do SUS, esta é uma ferramenta útil para o acompanhamento do seu próprio histórico de saúde. É muito importante, para nós sabermos melhor o que está acontecendo com a gente, o que estão fazendo com a gente, para a gente entender realmente se aquele remédio serve ou não serve, para a gente dar continuidade. Obrigado.